Sim, com certeza, o step do veículo tem que ser calibrado a cada no mínimo 30 dias ou toda vez que você for calibrar os pneus do seu veículo que estão em uso. O step é de extrema importância, porque se você não calibrar e o meio se encontrar murcho, automaticamente você não vai ter como montar esse pneu no seu veículo. Você vai correr zero danos com essa atividade. O step é de extrema importância.